Música 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 O que é o que é o que é? Então logo vai fazer o programa de educado agora com vocês e eu vou passar a um segundo tempo e fazer o que vocês conseguirem fazer outros detalhes quiser, que vocês conseguirem fazer o que vocês estão a fazer A ver, se vocês estão a fazer Falando! Tirando o ponto, não por isso aí Amém. Amém.